Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem. Estamos aqui na Lida, hoje um dia que amanheceu nublado, mas agora está ensolarado. Mais uma vez, Deus sorrindo para nós e mandando aquele brilho forte do sol, que ontem foi a água que caiu por aqui. Mas isso faz parte da nossa rotina, nosso dia a dia. Faça chuva, faça sol, final de semana, feriado e nós estamos aqui na batida do gado para trazer esses conteúdos atualizados para vocês. Hoje diferente de ontem, ontem embarcamos vaca gorda e hoje estamos aqui na reposição, as vacas que vão entrar no lugar das gordas, as vacas que estão aí para acabamento, as vacas finas que a gente comprou, é um gado mais colorido, mas um gado bom de carcaça que a gente vai encher ela em um prazo de 40 dias mais ou menos, nós já estamos abatendo essas também. Esse aqui eu vou tentar fazer diferente, vou filmá-las agora para vocês, vocês vão acompanhar e a gente vai acompanhar a rotina dela, vou fazer um vídeo delas nos pastos, como é que ela vai comer, quantos quilos, o desenvolvimento dessa vacada e depois a gente finaliza com o vídeo delas indo para o abate, beleza? Então acompanha aí que hoje o vídeo está com selo de qualidade. Para você que não é seguidor do nosso canal, já segue nós aí, gostou do vídeo, mete o dedão no like e vem fazer parte da família Produto Rural, uma família que cresce cada dia mais e mais no estado do Goiás e o Brasil afora e alguns países também que a turma acompanha nós. Olha aí, turma, é uma vacada como eu falei para vocês, mais anelourada, aqui tem dois boi, dois boi P.O. Esses dois boi aí vamos deixar aí, vamos ver o que aqui vira, né? Talvez depois saia um reprodutor bom. Mas uma vacada boa, vacada grande, não é uma vacada muito velha, tem algumas aqui que é velha, mas é poucas, né? Mas mesmo assim são vacas que não tem defeito, isso é muito importante, turma, para comprar vaca para engordar, vaca sem defeito, porque ela engorda rápido na toada das outras. Agora vaca com defeito de casco, vaca com defeito do quarto, vaca com alguma paralisia, vaca com algum problema de saúde, elas demoram para engordar e aí às vezes pode se tornar prejuízo, né? Um gado que você busca o lucro, pode ser que te dê prejuízo. Então está aí uma vacada muito boa, essas aqui vai engordar a pasto, né? A gente vai colocar as um pasto bom ali, 3 kg de ração, 4 kg de ração por dia e rapidinho vai estar indo para abate, né? A vacada é que ela não está tão magra, vocês estão vendo ela assim fina, mas é uma vacada que ela não está magra, é uma vaca que já está meio caminho andado, daqui para frente é só dar aquele acabamento, né? Onde falta uma gordurinha ali para encher, uma carnezinha a mais para encher, porque é uma vacada muito boa. Algumas aqui são vacas largando bezerro, né? Por isso que essas vacas estão fechadas desde ontem, infelizmente, hoje já vai para o pasto, mas fechamos aqui desde ontem porque tem algumas aqui que estão largando bezerro. Então para não dar problema, que são vacas que vêm de outro lugar, a gente deixa elas fechadas, no outro dia a gente solta elas. Mas aqui tem água disponível para elas, só não tem comida, mas hoje elas já vão comer, já vão estar no seu ambiente natural aí, né? Então a vacada é muito boa, vou passar aqui devagarzinho para vocês irem olhando, uma vacada anelorada, né? Não é aquelas vaconas cabeceiras anelores, aqui é igual essa aqui, uma vaca mais errada, mas é uma vaca muito boa, uma vaca que vai dar muito peso. Para o figurífico, às vezes, uma vaca dessa aqui, elas criticam um pouquinho, por ser uma vaca mais buchuda, eles falam vaca buchuda, vaca que tem a barriga grande, apareceu várias vezes, ela dá uma elasticidade maior no bucho, e aí fica aquela vaca buchuda, no final das contas vai abater do mesmo jeito, diferente de uma vaca dessa aqui, uma vaca mais fina, uma vaca que não vai dar tanto bucho, então o figurífico vê muito essa parte, né? Essa aqui, já é uma anuvia, uma anuvilhona, já está quase gorda, essa aqui só vai dar aquela finalização nela, porque ela já está quase gorda, um bichinho aí meio que cara de caracu, então está aí, turma, comenta no vídeo, participa, outra coisa, um gado desse aqui é importante falar o preço, um gado desse aqui a gente tem que comprar ele dentro da realidade hoje, se eu comprar um gado desse aqui fora da realidade, eu consigo tomar prejuízo nela, mesmo depois de gorda, um gado desse aqui a gente tem que comprar hoje, na casa de 2 mil, a 2 e 100, 2 e 200, no máximo, no máximo de 2 e 200 para baixo, menos do que ela dá no peso, são as vacas aqui que elas dão 11, arroba e meia, 12, a gente tem que comprar no mínimo um arroba abaixo, que está a tabela hoje, hoje é uma vaca de 12, arroba daria no caso aí 2 e 400, a gente tem que comprar um gado desse de 2 e 200 para baixo, se comprar acima de 2 e 200 pode ser que dê prejuízo, então a gente tem que saber o que que faz, né turma, para não tomar prejuízo e não sair desfalcado na hora de vender, porque o importante nosso aqui é ganhar o rendimento e ganhar o peso que a gente vai pôr nelas, né, e geralmente a gente comprando aí um arroba abaixo do que ela dá no peso, já é o suficiente para a gente ter um ganho bacana, então está aí a vacada, vamos organizar aqui para nós soltar elas, para o pasto, olha, vacona mais zerada, olha o boizão aqui, esse boizão é granfino, mas estava bravo, estava apuanzão grande, esse boi deu 23 arroba magro, pesado, ele vai passar aí de 26 arroba folgado, ele tem carcaça para encher, olha lá, já vai subir, a vacada para ir embora, olha, está isso aí, vamos fazer o trabalho aqui de embarcar elas, olha lá, vacada boa de primeira, rapidinho vai engordar, né turma, aqui nós não brinca em serviço não, o trem engorda mesmo, aqui vai ou racha, lá tu vai comer do bom e do melhor, né, só a ação de primeira, ação de primeira qualidade, olha aí, turma vai tirar umas 3 ou 4 aqui que não vai, fazer a carga e mandar lá para o pastão, né, e vai engordar, seja o que Deus quiser, é isso aí galera, comenta no vídeo aí, participa, interage com a gente aí, o comentário de vocês é muito importante, tanto para a gente fazer os conteúdos, quanto para o nosso crescimento, né, nossa família, produto rural, se você tem uns grupos aí bacana, publica esses vídeos nossos nos seus grupos também, para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho, para que mais pessoas possam ficar inteiradas do assunto, compra e venda, engorda, recria de animais, porque esse é o nosso trabalho, trazer informações para vocês, tchau, obrigado, e aperta no vermelho para nós. Obrigado. Obrigado.